A nossa busca de contato já foi de duas lunas passadas com o presidente da FFD, mas nada. Ele está modelando muito e não está preocupado com a facilidade, com o mestre de mantenção. O FFD e o presidente da FIFA e da UEFA. Esta placa de platanismo junto com o candidato do presidente da FIFA, esta Figo, o FAMPRACH e a José também. Ele está presente durante os 65 congresso de Comebol. Ele tem um coramento de campanha. E o tênis é o torneio. O primeiro torneio de ano para a dama, a Open Classe deve estar mais grande. O torneio não é que dá. Se falta de Open Classe, também para a dama de diferentes categorias. E também para os adultos. E o clube está feliz com a reação para o torneio. A gente quer que o tipo de torneio aqui no local, com a dama de tênis tem mais tempo. A gente tem um torneio, a gente está organizando para a dama de 50+, e a gente está na Open Classe. A gente quer que o contato seguro com a dama, a gente tem uma inscrição de pelo menos de 100, de 5 anos que escreve em torneio. Dama de categoria B, de C e de A Open, nós temos A Classe também. Nós temos que ir em A Classe, nós temos que ir em base de um estilo de 50+, mas de bom nível. Eu estou feliz com o trabalho, e não me preocupo. Eu me aviso seriamente com a quantidade de participação que nós temos. A turco está ganando bom, segundo o diretor do torneio. É legal organizar o torneio. É legal organizar o torneio. E todas as pessoas, em torno ao passado, agora é só no tempo, mas também as planas, são muito bem feitas. Nós falamos que nós jogamos os melhores autos, e, como eu já disse, no ad, significa que em 40-40, uma vez servir, o empoderador pode decidir, ou menos ou menos, ou menos ou menos, ou mais, ou menos, para a década. Nós analisamos 1 hora e de segunda noite, ou menos, ou menos tempo para a casa, é, mais legal para o tempo, ou menos, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, Eu acho que você também conhece a tênis. Nós esperamos que a próxima vez. Nós já tínhamos os 60-plussos, mas eles não estão aqui. E eu espero que a próxima vez eles estão aqui. Mas com a tênis, não precisamos de descanso. A torneia, a tênis, acabou de terminar. Não é fim de semana. É uma luta que não tem mais um parqueiro. E eu me lembro de Rondy, ele vai ganhar um 1.1 ou 1.2 milhões. Muitas casas de apostas na Las Vegas, não tem parqueiro como favorita. Mas a maioria dos parques que a tinta, está no parqueiro. Eu te vi, Rondy.